Bom dia, bom dia, bom dia, povão aí do Estrada Sem Fronteiras. Estamos por cá, ó. Olha só aqui. O negócio aqui tá... Eita! Já caiu, a água foi aqui na... Aí. Caiu a água, foi... Olha só aí, ó. Deu uma chuvinha também das 10 da noite até agora de manhã, aqui em realidade. E os colegas estão querendo passar aqui, mas tá liso, tá? Olha. Olha só aí, ó. Tem um indicando ali. Olha, olha como é que ele tá indo de lado, ó. Ó. Ele tá escorregando o caminho. Falou, meu irmão! Falou! Vem, vai, garra. Olha aí. Três verdureiras e uma carreta. Nós passamos. Falou! Ó. Ó. Vem, vai, garra. Vem, vai, garra. Vem, vai, garra. Vem, vai, garra. Estamos aqui. É... Chegando em realidade. E vem uma bruta aí, ó. Deixando a poeira. Chama! Chama! Aqui, após a... A Toca da Onça. No KM 420. Olha só como é que tá aqui, ó. Trecho liso no mundo, tá? E a BR começou a afundar nesse pedaço aqui. Ainda dava passar tranquilo, tá? Pra transitar legal aqui, ó. Vambora! Gostando pra vocês aí. Ai, ai. Esse foi esse adivinho. É, meu povo? Esse é o que eu falei com o grupo agora aí, ó. Olha aí, ó. Esse aí, vocês não perguntam muita coisa de mim pra ele não, porque ele não conhece faz tempo. Ele pode falar, né? BR 319, KM 495. Olha aí, ó. Eu não vi o cara passando, ó. Os caras vão chamando. Olha aí, ó. 28 de janeiro de 2024. Amatur. Direto pra Manaus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos passando aqui No KM 495 96 É Aqui Logo após o piquear Chegando aqui próximo dos catarinos Trecho bom, tá? Só tá muito liso Mas o trecho tá bom, tá? Vou dar uma seguradinha aqui Que vem a caminhoneta acelerando aí E os caras não tem medo de sair da estrada não Eles vêm feito doido E olha aqui como tá aqui Olha só aí, pessoal Jubiraca na frente Asa branca atrás E o barro voando na alta E o sítio E já estamos Já estamos aqui no Nos catarinos Chegando aqui nos catarinos Olha aqui Quilômetro 493 Vambora Chama E a chuva caindo E a estrada lisa Vambora E a chuva caindo Tchau, tchau. BR-319, 28 de janeiro de 2024 BR-319 BR-319, 28 de janeiro de 2024 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 Olha só BR-319 aqui Aqui tá a Asa Branca Jubiraca E olha o gigantão que tá aparecendo aí Chama, chama, chama Na botina Olha só, pessoal Tamo aqui na BR-319 E nós tamo bem pertinho da Da rede elétrica aqui do rapaz Aqui, ó Aqui nós tamo bem em cima de um morro aqui, ó Um caminhãozão vindo de Manaus Olha só aí Olha a laguna que tem aqui na beira da fazenda Aqui, ó Eita, caminhãozão Tamo a 59 quilômetros Da comunidade da realidade Distrito de realidade Vida no sítio é isso aí, ó Só Olha os dois cavalos lá Bastante galinha Olha que lago bonito aqui BR-319 lá na frente E olha só aqui, ó Olha só Olha o lugarzão Filé aqui pra pescar, ó E olha onde tá a BR ali Olha onde tá os nossos carros lá, ó Sol, show Curiosinho só cantando, ó Olha Três araras Quatro, cinco Seis, sete E o Curió só mandando aqui também, ó Olha a BR zona aí BR-319 Ó Tucano cantando Arara passando lá na frente Curió aqui, um em cima do outro cantando, ó É meu povo do estrada sem fronteira, ó É meu povo do estrada sem fronteira, ó Olha só Olha só aí, ó Olha aí BR-319 no KM-365 Olha aí, a base Chamada Toquinha E olha chegando por aqui Jubiraca, BR-319 Chama Aqui, Mar Aê Clovão seguindo viagem aí De boa E nós seguindo também Né Nós seguindo também Graças a Deus Olha aqui Olha aqui No KM-425 Aqui, ó BR-319 Ó Poeira da outra Olha aí 31 de janeiro de 2024 Chama na botina aí, ó Uma na poeira da outra aí, ó Uma carretona Fruta Brás Frios E a carreta atrás Só vê poeira Duas, olha É Que coisa louca, mano BR-319 KM-296 Aqui na pousada do Matuto Olha aí como é que tá Asa branca Cheia de De coisa aí E olha só E o Matuto não está Deu uma saída E olha só A jubilaca ali Com a carrocinha dela Vamos embora Vamos seguir Asa branca Tá só o aço aí Pronto Pra encarar Aí, ó A BR E tá suja, bichona Agora, pouco Pegamos uma aguinha aí Na estrada E tá lisa a estrada No mundo, tá Uma percezão Bruta Aí, pessoal Nove horas e trinta e cinco minutos Aqui na BR-319 Diante de um Um acidente que aconteceu Com uma Com uma Com um ônibus da Amatu Policiais rodoviários federal Estão aqui Resistindo a ocorrência É, povão Do estrada sem fronteira Estamos aqui, ó Vou mostrar pra vocês O ônibus da Amatu Acabou de tombar Essa madrugada aí E olha só aqui O PRF já tá por aqui Registrando tudo Dizer a vocês que BR, estrada Ele tá sujeito a esse tipo de coisa, né Mas é isso aí Vamos juntos E já chegou aqui a PC Zona pra Arrancar o ônibus Mas já desci aqui a bichona Pra Arrancar o ônibus aqui A nossa caminhonete ficou lá No acampamento Porque ontem A carrasinha do Tioves Arrancou o eixo Estourou no meio E hoje nós estamos aqui Viemos consertar o eixo ali Viemos Aqui ficamos sabendo Que os fãs não tinham tombado Estamos registrando Mostrando pra vocês BR-319 Aqui entre Terra Rica E Rio Novo É pessoal Vamos usar um tombou Essa noite Aqui Olha aí Marcos Federal do Soldado Viu Foi mesmo BR-319 O negócio é Federal Olha aí Pessoal Ganhamos água Aqui Ganhamos água Do pessoal Do ônibus Eita Água mineral Eita Benção E aí Olha Esse ônibus Foi o ônibus que capotou Ali Tombou Essa noite Ônibus Amatu Olha aí Vamos lá Tá seguindo pra Manaus Agora o bichão E nós estamos por aqui Montando a nossa carrocinha aí O clovão tá aí Não fez nada de manhã Mas Tá fazendo alguma coisa agora Depois da chuva Na chuva né Que se molhou todo E tal Olha como é que Tá muito quente Tomou um banhozinho Que é pra ficar mais fresquinho Olha aí BR319 29 de Janeiro de 2024 Olha lá Chuva no mundo Olha aqui Está conosco Com o Renato Lá do Rio Grande do Sul Qual é a cidade lá Renato? Caxias do Sul Caxias do Sul E olha aí Uma moça aí Do lado dele Aí Olha ali O rapaz ali atrás Esse é o irmão dela Ainda lá Indo lá pro sul Que bom rapaz Vai pra lá Pra ele trabalhar lá Tá certo E tem muita Mão de obra lá Tem muito Muito trabalho Eu tenho uns amigos Lá em Como é que é o nome Meu amor? No Pato Branco No Pato Branco É o Carlos É né Que bom Quantos dias Tá pra cá já? Eu vou de boa Eu levo seis dias pra ir Oh beleza Olha aí pessoal BR319 Olha só aqui Falando aqui Com o nosso amigo Que vai pro Rio Grande do Sul De boa Já é a segunda Terceira vez Aqui Olha aí Então já Já tá Acostumado Que bom Eu já vim pra cá Véio de caminhão Vinte e poucos anos Que eu andei de caminhão Sim Daí Eu conheço um pouco Por tudo Tem noventa por cento Que eu conheço E dez por cento Que não Então Olha aí Que legal É O Amazonas Na real É cheio de novidade É Toda hora Toda vez que a gente vai Tem uma coisa diferente Uma coisa diferente A natureza É Muita coisa Da fauna Né Vocês estão indo pra onde? Nós estamos indo Pra Manaus E aí nós queremos ir lá Também Depois de Manaus Lá pro rumo de Como é nome? Figueiredo Presidente Figueiredo Ele faz parte da vida É Não é real Eu tenho um motorrom Também lá É Tá parado lá Porque Por causa da estrada Aqui Eu não vou arriscar Vim de motorrom Não pode Vou me sacrificar um pouco Mas vou garantir Eu Isso E outra Que você Fiquei o conforto E você Numa caminhão Com os pneus Tudo bacaninha Do jeito que tá aí Você passa em qualquer lugar Também Meu amigo Vem com Deus Meus abençoe Um abraço Um abraço Olha só aqui Como é que é a atividade Da balsa do rio Igapuassu Aqui no quilômetro 260 Da BR319 Aqui na comunidade Do Igapuassu Carretona lá Pra descer Pra embarcar A máquina ali E aqui O sofrimento É constante Aqui Mas ainda bem Que o rio Subiu bastante E tá facilitando A subida E a descida Das carretas Aqui Nessa balsa Essa balsa Fica A 260 km De Manaus A máquina Tá dando Arrumada Na rampa Ali Ali na subida Da Da rampa Onde tem Pedra ainda Tem uma parte Ali que não tem Concreta A rampa De lá Olha aí Olha só O riozão Igapuassu O rio pegou Bastante água Aqui a asa branca Aqui Na porta Da Na pousada Remança Do Boto Acabamos de chegar Vindo de Porto Velho Pegamos uma Churra boa Olha como é que ela tá E ali Do outro lado Tá a máquina A A mecânica Tá dando uma Arrumada Nas pedras Que tem ali Na descida Da rampa Que dá acesso A balsa 31 de janeiro 2024 E aí A pendenga Aqui continua São 18 horas E 31 minutos Olha só E a pá mecânica Tá dando Arrumada Ali No chão Na rampa Que dá acesso A balsa BR-319 Não é fácil Não tá Olha quem eu achei Ali no galho Vocês conseguem Identificar Ali ó Não sei se vocês Vão identificar Que tem um Camaleão Ali ó No galho Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Abroximar Um pouco Bem verdinho N Será que dá Pra identificar Aí ó Tá falando Tá fazendo A camisa Tchau Obrigado.